O baile vai correndo solto A noite inteira Começa cedo e não tem hora pra acabar Gente dançando só pelo prazer da dança E outros só pelo prazer de se abraçar O povo todo se diverte nesta festa Que vai até o outro dia clarear Quem já chegou acerte o passo nesta dança Quem não chegou aperte o passo pra chegar Casais dão passos soltos no salão inteiro Um casalzinho quase não sai do lugar Que tal o baile alguém pergunta e lhes responde O baile é bom mas conta bem é namorar Quanta alegria está no rosto desta gente Esquece tudo e não vê o tempo passar Na madrugada o sanfoneiro toca forte O baile esquenta e o povo começa a cantar Ai 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 Tem sempre alguém de longe olhando, alguém que ama Há muito tempo e nunca pôde lhe falar Tirar pra dança é um bar constante a noite inteira Depois do baile estão falando em se casar O sol nasce e o zanforeiro continua O baile acaba e ele não para de tocar Pela porta todo mundo vai seguindo E pela estrada o povo todo a cantar A madrugada que passou não volta mais 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 A madrugada que passou não volta mais